Ser dotar disso um dia iria acontecer Nesse sábado tem Do You Like em Sapucaia do Sul Confere o recado do Leonardo Zimmermann, o Z da Do You Like Olá, saudações manos e manas do Sapucaia do Sul Aqui é o Z, vocalista e guitarrista da banda Do You Like E eu venho convidar vocês aqui através do programa The Rock Show Pra participar da comemoração de 5 anos de lançamento 5 anos de aniversário do nosso disco Coleção Que estamos comemorando em várias cidades Com uma mini tour E dessa vez, nesse sábado, dia 15 de agosto A gente vai estar no Holiday Pub Junto com os nossos amigos e irmãos da banda Delitos E eu quero convidar todo mundo pra comparecer lá A partir das 11 horas da noite E é isso aí Um grande abraço a todo mundo Espero ver todos vocês lá Nós! Não perde então! Ingressos a 20 reais na Bade É nesse sábado, a partir das 23 horas No Holiday Studio Pub Que fica na Avenida Leônidas de Souza 891 Próximo ao Skate Park Não entenda, eu vou estar aqui Pra te proteger Eer emagre as uma delas de você Um grande abraço a todo mundo por você Eu vou estar aqui A CIDADE NO BRASIL